Música Dá uma chance ao seu cabelo de crescer. O que muda mais é por dentro. O psicológico da gente muda muito mais do que o externo, muito mais. Música Pra que eu vou alisar ele de novo? Ele tá tão bonitinho assim. Música É um amor que se constrói o cabelo em você. É um amor que se constrói, entendeu? Música Ter a liberdade de fazer do seu cabelo o que você quer. Andar com o seu cabelo natural, sem ser apontada. Que bom que eu não desisti. Que bom. E eu tô muito feliz. Música Então eu quero ajudar as pessoas com isso. Eu quero que a minha história possa mudar a vida de alguém. Música Eu mudei totalmente depois que eu assumi o meu cabelo. Eu sou uma outra Alessandra do que eu era há três anos atrás com o cabelo relaxado. Música Eu sou uma outra Alessandra do que você quer.